Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão Onde você torcedor tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, está chegando aí o grande dia da volta do nosso futebol Do nosso grandioso Palmeiras E nada melhor do que um grande clássico O derby paulista contra o nosso maior rival Os Gambar Tomara que o nosso jogador aí entre com o espírito aí de Palmeiras e Corinthians E possa fazer aí um grande jogo e conquistar aí uma grande vitória Para a gente ficar feliz, né? Estamos merecendo aí essa alegria Então jogadores do Palmeiras, vamos dar essa alegria ao torcedor palmeirense Porque nas últimas semanas aí só notícia ruim, hein? Então vamos entrar com garra, com sangue nos olhos Como fosse uma grande final aí para conquistar aí essa grande vitória Então vamos lá torcedor palmeirense O vídeo hoje vai ser um pouquinho longo Porque tem a participação do torcedor palmeirense aqui Dando suas opiniões e daqui a pouco a gente vai ouvir Vamos lá Defesa de Rony do Palmeiras Ataca em várias frentes E crê em liberação nesta segunda-feira A defesa de Rony vem atacando aí em várias frentes Para conseguir a liberação do jogador no Palmeiras Suspenso por quatro meses pela FIFA Otimistas em relação ao desfecho do caso Os responsáveis acreditam na liberação nesta segunda-feira Tomara que dê tudo certo Tomara que amanhã a gente tenha notícias boas aí Sobre a liberação do Rony Porque é um jogador importante É um jogador aí que pode ajudar muito esse Palmeiras Depois da saída do Dudu E o Luxemburgo falou o seguinte Luxemburgo fala sobre vaga deixada por Dudu E diz Alguém vai ter que chamar o jogo Sem Dudu negociado aí com o clube do Catar O Palmeiras vai precisar aí de um novo protagonista Questionado O técnico Vanderlei Luxemburgo disse que algum jogador do plantel Pode assumir esse papel Mas que o clube não descarta ir ao mercado Para preencher aí a vaga deixada pelo atacante Dudu Alguém vai chamar a responsabilidade Alguém vai ter que botar a cara para fora E chamar o jogo Ou com uma contratação Ou um jogador que era mais acanhado vai De repente começa aí a florar E querer mais bola Essas coisas acontecem A gente não sabe quem pode ser o atleta Destacou aí o treinador Vanderlei Luxemburgo Quem pode ser esse jogador aí para chamar o jogo Torcedor palmeirense Pode ser o Rony Pode ser aí o Gabriel Verón Por que não? Moleque tem muito futebol Tem muito talento A gente tem que ter um pouquinho de calma Mas no decorrer aí do futebol Ele pode aí se tornar esse jogador aí Para ser protagonista do nosso Palmeiras Vamos acreditar Vamos lá Luxemburgo afirma que eliminar o Corinthians Não é o principal foco do Palmeiras A rivalidade existe Nós queremos ganhar O Corinthians quer ganhar O torcedor não aceita perder por o Corinthians Nem no Paroímpa Com certeza Vamos jogar sabendo da responsabilidade O que vai acontecer com o Corinthians Não interessa para nós Vamos buscar a nossa posição Se ganharmos do Corinthians e do Água Santa Vamos ser primeiros em tudo Não queremos saber se o Corinthians vai ser desclassificado Se ganharmos, levamos vantagem até o final E não queremos deixar os outros levarem Então galera palmeirense O foco do Palmeiras É eliminar sim os gambá E ser campeão do campeonato paulista também A torcida palmeirense se importa sim com esse jogo Não é um jogo qualquer Parece que o Vanderlei Luxemburgo aí Está tratando aí como mais um jogo E não é mais um jogo o torcedor palmeirense Não é mais um jogo O Vanderlei Luxemburgo tem que saber Que o torcedor palmeirense Não aguenta mais perder para esse time horrível dos gambá Eu mesmo não aguento Você aguenta torcedor palmeirense É brincadeira Olha bem Lucas Lima de atestado Tirando foto na piscina Brincadeira hein Luxa dizendo que Derby não decide nada Folga para os jogadores do nosso Palmeiras Enquanto isso lá nos gambá Os jogadores estão treinando sério A torcida está lá no CT aí Apoiando os jogadores E é porque eles estão com Três meses de salário atrasado E se preparando para a final Como se fosse uma Copa do Mundo Enquanto isso Nós jogadores estão de folga O Luan Zagueiro aí Tirando foto na praia Com a família Enquanto isso O nosso rival Está lá levando a sério aí Esse clássico E na gestão Galiote Tivemos aí Oito clássicos com os gambá Ganhamos duas E perdemos seis Dá para aguentar Torcedor palmeirense Aí vem o Vanderlei Luxemburgo Falando Que é só mais um jogo É só mais um jogo Nada Seu Vanderlei Luxemburgo É um grande jogo É o jogo O torcedor palmeirense Não aguenta mais Perder para esse time Horrível dos gambá Não era para dar folga Nesse momento Já tiveram aí Quatro meses De folga Durante essa pandemia Tiveram férias Tiveram todas as mordomias Que eles têm Por ter um salário Altíssimo Era para os jogadores Estar concentrados Para esse grande Grande clássico Encarar mesmo Como uma final De Copa do Mundo E não como um jogo Qualquer É brincadeira Torcedor palmeirense É brincadeira Então galera palmeirense Eu vou começar Soltar aqui O áudio da galera Mas comente Tudo que eu falei Aqui No começo Desse vídeo Vamos lá Vamos para o primeiro áudio Boa tarde É o grande Morato Mestre Morato Em primeiro lugar De uma certa forma De uma certa forma Porque tem Quem tem dinheiro Contrata realmente Quem quer Realmente no mundo capitalista O que funciona É quem tem mais Chora menos É isso É importante frisar Mas se eles podem Eu acho que o nosso Palmeiras pode mais Porque o nosso Patrocínio de Master De camisa O Master aí Tem muito mais Valor agregado Do que o do próprio Flamengo O patrocínio nosso É o patrocínio mais caro De camisa Chegando a quase 100 milhões de anos Nenhum clube de futebol No Brasil Tem esse valor Tem esse valor Em patrocínio Nem somando Todas as empresas O Palmeiras Com a Crefisa Fatura Cifras Inacreditáveis Por isso que nós somos O clube mais rico Do Brasil O Flamengo Hoje é o clube Do momento Porque foi o último clube Campeão brasileiro Campeão da Taça Libertadores Da América Agora precisa saber Como eles vão se comportar Agora sem O Jorge Jesus Que partiu Vai partir Para o Benfica É importante saber Que você citou aí Que eles foram Atrás do Galhado E o Galhado Disse não É nem todo mundo Está à venda É porque A maioria dos técnicos De ponta Já estão com seus nomes Praticamente feitos Com suas vidas financeiras Praticamente resolvidas Na Jean Então é difícil Você conseguir Um técnico de porte É um técnico bom Embora com dinheiro Você consiga Mas eu não tenho Nenhuma inveja Do Flamengo Com relação A patrocínio Se ele citou Em mentalidade Como em administração E no futebol Também Nosso A nossa intenção É enfrentar times E bater em times Como o Flamengo Que se diz grande Para poder provar Que o grande Somos nós E vamos Para o clássico Quarta-feira Se Deus quiser Como citei Para você Temos tudo Para meter Uns 3 3 ou 4 a 0 Tomara O time do lado de lá Está bem desestabilizado A situação Para o lado de lá É bem caótica Mas isso Não nos interessa O importante É o futebol Dentro de campo Abraço Valeu O mestre Morato Que vai estar Com a gente Aqui na terça-feira Para a gente Fazer um grande Debate Para esse Grande clássico E vai estar Aqui também No pós-jogo Porque vai ter Um pós-jogo Também Fique ligado E tomara Que a gente Possa fazer Um pós-jogo De uma grande Vitória Do nosso Palmeiras Fique ligado Torcedor palmeirense Porque vai ter Muita coisa bacana Aqui no canal Verdão Campeão Com a participação De vocês Pois é Meu amigo Morato Você falou Tudo Eu concordo Com tudo Vamos esperar Que a hora deles Vão chegar Viu meu amigo A hora deles Vão chegar Se eles podem Nós podemos Também Então Muito obrigado Ao mestre Morato E vamos Para o próximo Áudio de hoje Vamos lá E aí VGA meu parceiro Boa tarde Tudo na paz Rapaz Que Complicação da peste Esse zagueiro nosso Tá dando Que dor de cabeça Da porra Meu irmão Rapaz do céu Ó Eu tava Eu tava raciocinando Aqui nesses últimos Nesses últimos Dois dias E E depois Desse áudio Depois desse áudio Do Do Suposto presidente Do Flamengo Aí Ninguém sabe Se é dele ou não Mas parece mesmo De fato E eu tava Analisando Todo esse Todo esse Fuzoe Cara E eu fiquei Imaginando Depois de tanto Destaque No Palmeiras Depois de tanto É Depois de Tanto se autovalorizar No Palmeiras O Gustavo O Gustavo Gomes Tá fazendo Bico doce Agora Pra renovar Pra assinar Esse contrato O Flamengo A gente sabe Que perdeu O principal Zagueiro E tá Na soberba Na carne Seca Aí como Aquele Mulambento Falou Será que Aquele maluco Não fez Uma sondagem Jogou Pro empresário Do cara Pra levar O Gustavo Pra lá Pro Rio de Janeiro E ele Tá fazendo Arrudeio Tá pedindo Mais do que Do que O que deve Ser pedido Como falou Em contrato E de repente Tá ele Na cabeça Que vai jogar Naquela porra Daquele Flamengo Meu irmão Não duvido Nada do futebol E da carniça Que é empresário Analisa aí Essa situação Eu fiquei Matutando Com isso Grande abraço Aí Tamo junto Valeu Meu amigo Ronaldo Lima Um grande abraço Pra você Pois é Uma ótima Pergunta Uma ótima Situação Pra gente Avaliável Como você Falou Eu também Não duvido Nada No mundo Do futebol A gente Já Viu De tudo A gente Não pode Botar a mão No fogo Para o jogador Nenhum Porque o que Manda no futebol Hoje Realmente É o dinheiro Muito difícil A gente Ver aqui Um jogador Com amor A camisa E vou ficar Aqui pelo amor Mesmo Sabemos que O Gustavo Gomes Tá dificultando Essa renovação Mas vamos torcer Pra que dê tudo certo Agora se realmente Aconteceu isso Que o Ronaldo Lima Falou Que o Flamengo Fez uma sondagem Ao jogador E o jogador Tá forçando Uma saída Pra ir lá Para o Flamengo Meu amigo Gustavo Gomes É um Um zagueiro Que é muito querido Pela torcida Palmeirense A gente respeita ele Demais É um grande Zagueiro Mas eu acredito Que se ele Fizer isso Meu amigo Ele vai ver Aí O que é Ser esquecido Que é ser odiado Pela torcida Palmeirense Mas Eu acredito Que pelo caráter Do jogador Que ele faz Parecer Eu acho que ele Não vai Fazer isso Eu acho que ele Não tem cara Pra fazer isso Né Eu até Posso acreditar Mas também Não duvido Não duvido Mas eu acho Que isso Não vai Acontecer Eu acho Que o Palmeiras E o zagueiro Vão se acertar E o jogador Vai continuar No nosso Palmeiras Mas vamos Aguardar E torcer Pra que esse Desfecho aí Termine logo E que a gente Fique feliz Com o nosso Zagueiro No nosso clube Porque não Podemos perder O xerifão Nesses dois jogos Da primeira fase O Gustavo Gomes Não pode jogar Só agora Na segunda fase Na fase Do mata-mata Não há mais tempo Pra escrever O jogador É até amanhã O jogador Está com Covid-19 Então Essa primeira fase Ele não vai jogar E torcemos Pra que ele Possa estar Escrito Liberado No bid Pra jogar A fase De mata-mata Então Muito obrigado Ronaldo Lima E vamos Se preparar Para um novo Debate Aqui no canal Verdão Campeão Viu Ronaldo Tamo junto Um grande abraço Pra você E é nóis Vamos para o próximo Áudio de hoje Vamos lá Boa noite Eu não vou afirmar Com tanta certeza Mas eu acho Que aquela voz É do presidente Do Flamengo Mesmo Daquele áudio A voz A voz naquele áudio É muito parecida Com a do presidente Do Flamengo Não vou afirmar Com tanta convicção Mas Leva a crer Que possa ser Que seja a voz dele Porque é muito Muito parecida mesmo E Nós temos que ver Que o nosso Palmeiras Se ele Realmente Se o presidente Do Palmeiras A diretoria E os jogadores Escutaram Esse áudio Aí Do Presidente do Flamengo Eu acredito Que eles Têm que aportar E mostrar Para eles Que o Palmeiras Pode Chegar lá Chegar lá Não é se intimidar Não É mostrar Para eles Que Palmeiras É Palmeiras E é nós E vamos para frente Gê Fica com Deus Então abraço E mando um abraço Para o pessoal Do canal Do Verdão Cropião E é nós Fica com Deus Valeu aí Meu amigo Lincoln De João Pessoa Um grande abraço Para você Também aí Viu meu amigo Que Deus te abençoe Você E sua Família Pois é Vamos Torcer aí Para que dê Tudo certo Então muito obrigado Mesmo meu amigo Lincoln E vamos para o Próximo áudio É o Arnold Com Bica Boa noite Jean E toda a nação Palmeirense Jean Eu queria Dar opinião Aqui é o Arnold Com Bica Primeiramente Queria dar opinião Sobre Esse vídeo Do Flamengo Isso aí A gente tem que Esquecer Deixa os caras Eles Se perder Pela própria Soberba deles A gente não Tem que ficar Ligando pro Flamengo A gente tem que Cuidar aqui Do Palmeiras Tem que Ficar cobrando Essa diretoria Aí que tá Pisando na bola O zagueiro Gustavo Gomes Também Ele tá pedindo Muito pra renovar Na minha opinião Aquele que quiser ir embora É que vá Se o empresário dele Tem um clube lá fora Que apresenta Essa proposta Aí E vá E vá embora O Palmeiras Já falei uma vez Eu falo sempre O Palmeiras Não pode ficar refém De jogador não Pode ser ele Quem for O Palmeiras É gigante O Palmeiras Tem que Tem vários zagueiros bons Ali pro lado da Colômbia Né Aquele independente Del Valle Tem zagueiro bom Que às vezes É muito mais barato Do que esse Gomes Vem ganhar metade Desse Gomes Joga mais até Não pode ficar Se ele quiser ir embora É um bom zagueiro Só isso Mas se ele quiser ir embora Que vá Ser feliz em outro lugar E outro assunto É sobre essa escalação Do Palmeiras Se realmente For essa escalação Aí que você falou Que você também Não tem certeza Né É uma provável Né Com Ramires E Rafael Veiga No meio de campo Meu amigo Nós No meu modo de ver Nós já Já começamos a perder O clássico Porque o Luxemburgo Deveria muito bem Colocar o meio de campo Ali com Bruno Henrique Patrick de Paula Zé Rafael E Gustavo Scarpa Esses quatro caras Veja bem Bruno Henrique Patrick de Paula Zé Rafael E Gustavo Scarpa A gente ia Ia ganhar em marcação A gente ia ganhar Em velocidade Em criação E ele escolher Dois atacantes O Rony é um deles E o outro pode ser Pode ser Luiz Adriano Ou William Né E deixa o Gabriel Verão Pro segundo tempo Pra botar fogo Eu daria igual eu falei Bruno Henrique O Luxemburgo O Luxemburgo está inventando Muita coisa Enchendo o time De atacantes Esquecendo Dando muito espaço Para os adversários No meio de campo Eu quero um time Compacto no meio de campo Quero Palmeiras vencedor Palmeiras campeão Eu Está tendo muita bagunça No Palmeiras A gente fica desanimado Por isso aí Valeu Jean Fica com Deus Boa noite A todos Valeu Meu amigo Arnold De Cumbica De Cumbica Muito obrigado Aqui pela sua Participação Grande abraço Pra você É A provável escalação É essa Com o Ramires Né Mas tomara Que não seja essa Tomara que seja aí Que o Wanderlei Luxemburgo Está tentando Dar um bleifa Para enganar O Corinthians Tomara Mas Tudo indica Que o Ramires Possa iniciar Esse clássico Brincadeira Brincadeira Mas também Vamos ver Como é que o jogador Vai se comportar Na volta do futebol Vai que ele Jogue muito bem Não sabemos O que vai acontecer Quando a bola Estava rolando O Ramires Estava deixando A desejar O torcedor palmeirense Não aguentava mais Ver o Ramires Dentro de campo Mas vamos ver agora Só que é um grande jogo Que o nosso Palmeiras Não pode errar Não podemos errar Nesse jogo Não é Mais um jogo É o jogo É o derby paulista É onde O nosso rival Aí Nos últimos tempos Está com mais vitória Do que a gente E isso não pode acontecer Jamais Jamais Podemos ter Aí Ver os gambá Com muitas vitórias Em cima da gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é torcedor palmeirense Olha bem Essa semana vai ser carregada Essa semana vai ter live Todos os dias Vai ter live na segunda Vai ter live na terça Vai ter live na quarta Após o jogo E vai ter live na quinta Então De segunda A quinta Vai ter live Aqui Para a gente Debater Bastante Com a participação De vocês Então Deixe o seu like Para fortalecer O canal E volta a dizer Se você puder Seja membro Do canal Verdão Campeão Para ajudar O canal Verdão Campeão Um grande abraço Para vocês Tamo junto Fica com Deus E vamos ganhar Dos gambá Fui